e sabe o que é isso bucha de bandeja superior da s10 sim chevrolete s10 com a bucha de bandeja estourada então vocês estão vendo aqui faremos uma revisão brutal na suspensão e ele mesmo agarrado na orelha é muito bem senhores e senhores como é que está contando que me seja vou trocar aqui ficou solta a pinça e ficou pegando o parafuso aqui um apertaram e aí caiu a pinça na roda o Deus o livre não sei não acontece tem que ter atenção mas enfim vamos dar uma brutal aqui vocês estão vendo tá desmontando o lado de lá já tá desmontado e aqui do outro lado já tá desbulhada essa suspensão Olha só senhores e senhores já está desbulhado esse lado aqui que tava solto aqui você falou né Messia e olha aí ó ó e essa s10 aqui não é ela é 2020 rapaz 2021 a frente já dessa frente mais estilo Camaro aí olha só faz uso aqui é brutal de caminhonete né o uso é brutal a folga se mexe para trocar com o rolamento apresentou e vai ser uma brutal aqui nessa suspensão com rolamento de agulha e tudo senhores aqui ó senhores amortecedor combustorada aqui ó e pegando metade aqui Messia a pinça tava solta aqui combatente olha isso aqui pegando metade do disco só e vamos fazer o seguinte eu vou mostrar mais detalhes dessa caminhonete para vocês após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem vos fala leandetão falamos direto da águia automecânica 4x4 de BDA o seu canal de KBNX Clácia sim o seu canal preferido o seu canal número um assista ao vídeo e fique fã se você é novo no canal e veio atrás de informações de Chevrolet S10 e você está vendo este ilustre senhor jovem senhor me parecendo um sargento da segunda guerra mundial dá uma olhada aqui aqui né gostou da minha capa minha japona antiga japona da segunda guerra então tá um frio de achar tomate aqui em Sinop hoje e aí como é uso militar essa caminhonete a gente tem que colocar o capacete para simbolizar o uso militar da caminhonete então nesse canal nós temos esta simbologia que indicam os usos militares das caminhonetes e lembre-se aqui é do exército americano tá tanto capacete quanto a jaqueta do ex-americano porque o brasileiro vergonha que vergonha fez eu vejo que só tem um bando de fracos muito bem senhores e senhores S10 incrivelmente chumbo faz caminhonete nasceu para ser cinza e chumbo né é um style demais vocês viram a introdução do vídeo a folga nas buchas da bandeja superior uma folga absurda certo vamos fazer uma vamos fazer uma desbuleada nesta suspensão dianteira vamos conferir a traseira também deixa eu ver se já é não ainda não é a oeste dela ali vai chegar oeste dela olha aí e a roda preta em um estado de que eu tô pensando aqui agora né trovoada e o carro da preta trovoada ou não sim ou não muito bem senhor e senhores e desse lado tá feita desgulhada o pé e e vamos trocar semieixo vai ter que mexer nessa pista de freio ficou frouxa aqui ó buchas em geral terminal retentores falam mesmo de agulha aqui da lateral vocês viram a folga do semieixo então aquela folga indica problema não falam mesmo de agulha que tá aqui na lateral do diferencial dianteio beleza e olha aí e que coisa né a pinça ficou tão torta que ficou pegando metade da pastilha cês tão vendo o freno só aqui ó ó ferrugem aqui que não tava freando desse lado então senhoras e senhores vamos daquela agarrada na orelha da 710 aqui e fazer uma desmulhada total nossa suspensão o s10 deixa eu lá embaixo dessa câmera vamos olhar por baixo e vamos olhar por baixo a parte dela então a base do comentário olha aí e como não estamos na época da chuva né estamos no inverno inverno geralmente não chove se bem que aqui deu uma chuva em junho que eu nunca vi na minha vida hein rapaz que coisas né olha aí torrão de terra aqui só tem até faz um tempo já hein olha lá e uso como eu falo para vocês senhoras e senhores aqui em Sinop caminhonete que aguentar uso aqui e aí certo é caminhonete que você pode comprar tranquilo comprar tranquilo para comprar apaga essa parte apaga apaga tô pensando na trovada aqui dos pneus ou as rodas pretas ali e como é que a nossa mente nos traz né você tem que concentrar aquilo que está fazendo impressionante poder da mente chamando senhoras e senhores aqui em Sinop se você não vamos lá e se uma caminhonete aguenta esse uso militar de Sinop você pode comprá-la na sua cidade aí ou zero no caso da S10 o exame essa pressão toda aí chegando firme no propósito aqui para revisão beleza você pode comprar esse 10 é isso que eu quis dizer não é para você comprar caminhonete usado aqui na minha cidade quer comprar compra não tem problema não mas você tem que comprar uma caminhonete dessas que passam no teste aqui passam no crivo do uso militar de Sinop pode comprar tranquilo que a caminhonete é boa mesmo você não é visual militar americano militar americano ah então você vai se render ao imperialismo americano imperialismo estado de ninense rapaz deixa de ser esta e vamos falar a na verdade a gente geralmente tem que ter um modelo para a gente queira alcançar e até o final do ano a gente tinha uma esperança dos militares brasileiros mas depois e a perfidia que fizeram com aquelas pessoas do dia 8 infelizmente eu não posso falar essas coisas não muito bloqueia certo não vamos falar não sabe como é que funciona a pessoa na vida perfidia é que enganaram eles falando que estavam que estavam organizando para eles irem embora e prenderam eles naqueles naquele ginásio lá e foi uma pessoa traição isso vindo dos militares em quem diria chega chega é enojador é enojante essa situação que se colocou o antigo honrou do exército brasileiro mas enfim estamos aqui senhor e senhores garrados na orelha desta desta s10 e vamos fazer o que vai envolver com o cliente vai pôr pneu se vai mexer enfim beleza nota 10 né nota 10 então daqui a pouco você acompanha mais uma desmulhada olha aí colhido do milho esse pessoal deve ter colhido a cana do milho já olha só cana do milho aqui ó é sensacional né para caminhonete ela sofre né vamos falar a verdade dá uma olhada esse peito de aço peito de aço com protetor plástico com tudo aqui tudo tudo na brutal mas vamos agarrar na orelha agora aí vamos entregar pronto e muito bem senhoras e senhores aqui está s10 completamente debulhada como vocês estão vendo ali olha lá ali será aplicado protocolo águia neste local será aplicado protocolo águia certo de troca de semi-eixo de troca do diferencial dianteiro falar nisso será que o diferencial deseja tirar um óleo e poxa vídeo que já hein mas vamos lá então a gente acabou de desmontar tudo aqui ali vamos ali vai ser protocolar vai ser naquele semelho em volta aqui então não tinha que ter lavado antes não tinha gravado antes não tem como gente não chegou aqui na marra aí o cliente já tinha trocado alguns dias mas se pivô tá vendo que ele é novo você consegue perceber a diferença da sujeira aqui que aqui tá mais suja que tá mais limpo então era um pivô novo a bieleta também foi trocado então essas páginas não troca a gente desmontou tudo um orçamento correto para o cliente então esse pivô vai na hora da montagem vai continuar essa bieleta vai continuar porque ainda estão boas foi poucos discos foram trocadas mas o restante de inspeção praticamente tudo vai ser feito beleza senhores e todos os olhos toda a parte de lubrificação será trocada essa parte de lubrificação da S10 não você mexe aqui também olha os pedaços do do rolamento de agulha ali olha lá olha aí os roletinhos e vamos 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 a quilometragem Netão cento não é ainda não é o S dela de outra caminhonete ali vamos procurar o S dessa S10 combatentes aqui no protocolo AG a gente não gosta de ficar falando nada certo a gente só mostra porque esses vídeos foi muito bom para mostrar o valor do serviço que a gente presta o cliente comentou com a gente aqui que trocou esses esses retentores laterais mais de duas vezes já e nunca parou aí vocês viram rolamento de agulha os pedaços caindo certo folga no semestre folga aqui a sujeira que tava isso aqui é que você não virou antes e depois mas imagine aqui a limpeza que tá fazendo o primeiro vamos usar peça genuína GM certo olha lá dá para ver aqui o saquinho GM original né peça genuína muito bem olha só a higienização desse componente aqui olha a higienização desse componente e olha desse semieixo aqui e olha a pré-lobificação com graxa azul olha lá olha as peças do componente e higienizadas higienizadas olha isso quem lembra na escola quando você quebrava uma coisa e pessoal fica lá o resto da sala falava assim ó e e e e e e e quem já passou por isso é o que eu tô pensando aqui agora desmontei aqui ó ah lá montei de volta lá ó ó ó a luva ali ó que tem o certinho talhadinho ali tá vendo aí eu fiquei pensando aqui agora pessoal e e e e e e eu já ensinei uma vez como é que funciona esse semieixo né a hora de montar lá eu mostro novamente para vocês é tão e se não lembrar eu esqueço e indico no vídeo beleza então senhores e este é o nosso serviço que a gente presta aqui ó não trocou três vezes o rolou retentor não vai trocar uma vez só tá vendo e olha então já foi tirado óleo mas tava pura graxa já falei diferencial dianteiro de s10 troque junto com o óleo do motor pelo menos pelo menos não o óleo de diferencial dianteiro tem que trocar junto com o óleo do motor pulo aqui ele tava montando o componente aqui falei vamos explicar como é que funciona o componente aqui para os garrados na orelha do nosso canal aqui para os combatentes olá senhores e senhores esse aqui é o semieixo aqui do lado do lado do carona aqui certo lado carona para ficar claro e é ele que faz a a o acionamento do 4x4 da camionete é só aqui que faz o acionamento por dianteiro certo muito bem temos esse essa carcaça que fica aqui em cima do componente né e aí aqui tá o garfo de acionamento do 4x4 fica aqui ó ele vai para frente e para trás aqui ó e quando tá 4x2 essa louva aqui ó essa louva aqui ó ela fica em cima do cubinho aqui olha lá ó aí o carro fica rodando livre aqui ó e quando engato 4x4 bota o garfo aqui Messias engato 4x4 agora ali ó ó engatou 4x4 vai lá roda o eixo inteiro ó ele vem para aqui ó ó lá aí roda o eixo tá vendo ó ó movimentando o eixo tá vendo ó movimentando o eixo ó quando você vem para o cubo ó ó segura o eixo ali Messias ó pessoal precisa segurar o eixo ó o cubo ó o cubo se movimentando ó e olha lá ó ó meu �hhhh e eu faço garfo aqui é esse garfo aqui aí o garfo vai tá aqui certo e o cubo se movimento passou passou para a luva passou pra cá Eu vou dar o eu vou aí roda o eixo ó passou para cá ó ó ó ó ó tá vendo W permanently tá preso ó Unity fica livre ó e aí Vem pra cá, travo 4x4, entendeu, perito? Entendi Ó o perito aí, prestando atenção já Tá vendo, senhoras e senhores? Então, dessa maneira E o óleo tava feio, Messias A coisa tava feia do óleo ali, Messias Messias, nós ensinamos o pessoal a trocar esse óleo com 10 mil quilômetros Ninguém acredita, Messias Que coisa, meu Deus do céu Tem que trocar, porque esse menino vai dar desgaste nas engrenagens aí Daí, dançou Dançou, velho, com o céu Olha lá, o solamento de agulha ali, ó Beleza? Sensacional, né? Sensacional, senhores Começamos a montagem da S10 Olha aí, semi-eixo novo Agora o retentor vai durar Olha aqui esse caso da bandeja A bandeja juntou o preço das buchas Mais a mão de obra, mais pivô Melhor, em relação ao custo-benefício Uma bandeja nova, Guilherme Tá aí, ó Sensacional, né? Uma barrilha nova Combatentes E aqui, como eu falei pra vocês O protocolo AG Olha lá o componente Devidamente limpo, higienizado, lavado E aqui desse lado Ele mesmo Quem será? Quem? 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 Olha lá Tirando isso ali, tá vendo? Não, Guilherme, olha lá Deixa eu mostrar aqui Olha esse detalhe aqui Tempo real Protocolo AG Olha lá Mostra lá, meu filho Olha lá Sabe aquele pedacinho de rolete que tá lá? Olha lá Tirando ele por causa do ralamento que quebrou Olha lá Colocou de pé Agora vou pegar aquele ímã lá, Guilherme Olha lá E ele não quer vir Não Ele tá Olha lá Ele não quer vir não Tá no vídeo Tá brabo Tá correndo Ele não quer sair Eu acho que tinha vindo Ele se escondeu Ali ele tá lá ainda Olha lá Vamos tirar os roletinhos dali, Guilherme Esse ímã aqui Como é que tá esse ímã aqui, tá bom? Címa Ele não pode não grudar no ímã Deixa eu ver aqui Ah, porque o ímã é só no meio Onde é que aquele ímã quer? É, deixa eu pegar o Pega aquele outro Esse aqui, ó O ímã é só no meio, Guilherme Tá vendo? Ó Aí na lateral não pega lá no roletinho Vamos pegar um outro ímã ali Tem outro ali Show de bola? Então é isso aí Vamos agarrar na orelha ali E vamos tirar os roletinhos fora ali Pra mostrar pra vocês ali Desse lado também Bandeja nova Show de bola? Olha lá, ó Tá vendo, Guilherme Isso aí? Vamos depois limpar tudo ali O que der pra gente O que tiver de rolete, sujeira Que der pra gente tirar Humanamente falando A gente vai tirar Beleza? Mas vamos falar a verdade Protocolo Águia Sensacional, né? Sensacional, né? Agora um dos problemas Tá aqui Nos pinos de pinça Senhoras e senhores Original é, ó Quase mil Cada lado Quase mil Os pinos de pinça Cada lado original Tem umas coisas que complicam, né? Mas tá bom Ali o óleo Do diferencial dianteiro, ó L5 Foi colocado Diferencial dianteiro Então tá aqui, ó Então a gente tá montando Desse lado Já o outro lado também Será protocolizado E já vamos deixar Essa caminhonete Com o serviço Top Gun Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Lembram do vazamento Aqui, então Pingo de solda A gente fez um pingo de solda E passou um silicone em cima E deu uma mãozinha de tinta Olha aí Eu mostrei esse vazamento No começo do vídeo Não mostrei não Para não prejudicar Aqueles que não prestaram Atenção ao lance Vamos mostrá-lo Novamente Com a magia Do replay imediato Se não mostrei Tô mostrando a solda Beleza? Foi feito serviço aqui Trocou o óleo Certo Caminhonete pronta Com o cardãzinho Dianteiro Ou traseiro aqui É o dianteiro É o dianteiro, né? O cardã dianteiro Senhoras e senhores Tá lá no nosso No Bugri lá Fazendo o serviço lá De cardãs Então aqui tá pronta A suspensão Peraí um pouquinho Olha lá Pino de pastilha Semi-eixo Pivô Bandeja Protocolo águia Senhoras e senhores Onde passa o protocolo águia Você bate o olho E vê Aqui foi protocolizado Aqui ó A gente mexeu No 4x4 dela aqui Que tava trocando retentor demais Agora Se Deus quiser Não troca mais retentor Amortecedor Skyaba Vocês sabem É o melhor amortecedor De reposição Bússulo estabilizador Terminal de direção Suspensão Desse dez aí Beleza? Senhoras e senhores Nota dez, hein? Aí senhoras e senhores Vamos finalizar o serviço Da S10 O alinhamento Não tem como ser De maneira diferente Não é mesmo? Então vamos alinhar aqui O pequeno samurai Já tá agarrado na orelha Aí ele Pequeno samurai Filho de dona salete Mas de lá pra cá Fica ruim filmar, né? Vamos lá Então O que a mulher fez Servir na suspensão Dianteira Olha o cardan Dianteira Acabou de chegar Do Da Da Cardanzeira Show de bola, né? Senhoras e senhores Sensacional, né? Então tem, ó Peito de aço Freio Nota dez Nota dez Vou resumir em uma palavra Nota dez Muito bem, senhores e senhores Vamos encerrar o vídeo Desta S10 Que vocês viram Com a folga Absurda Na suspensão Lá no começo Agora Pequeno samurai Vai acabar de acertar O alinhamento Ela foi pro alinhamento Olha só Ela foi pro alinhamento A cambagem Não deu pra regular A cambagem Eu queria entender Aqui Esses Esses Tipo Essa camionete Aqui Tá com suspensão Boa Tudo certo Ok Foi pro alinhamento Acabou a regulagem E agora O que que faz? Troca camionete? Troca chassi? O que que faz? Levamos no local Que acho que todo lugar tem, né? O monobloco O alto monobloco Levou lá O cara fechou um pouco Agora tá alinhado Tá no ponto Pra fechar mais Além do que tá aqui Inclusive ele comentou Que tinha que tirar o motor fora Pra fechar mais E deixar ela Na medida mais original ainda Pra Tinha que tirar o motor fora Pra fechar Com o motor no lugar Foi feito um serviço Mais Mais capível ali Tá com a regulagem Agora certa Vamos acabar de alinhar Ou fazer o alinhamento dela Beleza senhoras e senhores? Então a S10 Tem esse problema De abrir o chassi Esse uso militar Ela abre e perde cambagem Já não é a primeira Que fala isso Eu acho que eu já falei isso em vídeo De uma branca já É a chassi da Triton 3.2 Elas abrem E você tem que levar No local Que faz o fechamento do chassi Pra voltar a dar alinhamento 100% como de fábrica Beleza? E aí Ou Dependendo do nível De abertura Do chassi Ali A gente tem que desmontar A caminhonete Primeiro acelerar o motor Pra fechar o chassi E depois remontar tudo Beleza? Então a caminhonete terminada Vai acabar de acertar O alinhamento E assim nós encerramos Mais um vídeo do BDA O seu canal de caminhonetes Clássica Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço